Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o jogo Nira Oni, e eu dei uma lida nos comentários na parte passada, como ir fazendo o caminho para pegar o final bom, estava jogando antes, mas não consegui uma coisa diferente, mas vamos nesse aqui, esse é o ultimo, estava jogando antes aqui, mas vamos aqui então, eu estou com, peraí, essa riança, não me lembro bem, a pessoa me falou que tem um negócio direito aqui, né, Ah, olha isso, Takedi Voodoo, boneco do Takedi Voodoo, mas, para espetar a bunda dele, você me lembra bem, na abertura, tinha uns bonecos mesmo, dos personagens, tá, beleza, tem mais alguma coisa aqui, que eu tenho que ir para a direita, olha só isso mesmo, me falar com o significado daquele quadro lá, né, show, Hiroshi, hum, estou cansado, cansado, não sei se é menino ou menina, eu também, está ficando tarde, você pode me, é, levar nas costas? é, quando eu não posso andar, Cassie, é, me coloca nas minhas, nas suas costas, quando eu estou cansado, isso é muito bom, mas, esse é Hiroshi, não Cassie, Hiroshi não carrega as garotinhas nos hospitais, é, Rian é, é menino, tudo bem, Rian vai carregar Hiroshi, quando ele estiver cansado, hum, deu uma trollada nele, isso aqui, aqui que eu tinha que falar, segue pela direita, mas será que está relacionado, lá do, hum, é, até está relacionado, tudo, essas coisas estão esclancadas, eu não posso realmente abrir aqui, ah, vai seguir na direita, né, eu acho que foi mesmo aquela, aquele corredor lá, ah, aquele ali é o monopólio, né, o banco imobiliário, imagina o banco imobiliário do, do Niraoni, que engraçado, ah, tá, chega, chega de palhaçada, vamos, pelo menos, esse negócio da direita ali, é, para achar que ele corre, é, aquela porta oculta, e, deixa eu ver, o que que tem que fazer aqui, isso aqui eu já vi, hum, eu não sabia que podia olhar a foto assim, eu queria saber, o que que é esse bicho, é uma, o som de um boneco, que é esse bicho, eu espero que o Niraoni não apareça aqui, eu estou esquecendo alguma porta aqui, velho, ah, eu não, caramba, seu maldito, você me assustou, Ele me pegou Ai caramba velho Deixa eu ver Ainda tô com um boneco Não, não é Trancado Ai, aqui nesse lado Eu lembro de um Acho que era aqui Ah, aqui Tem uma chave Uma chave aqui Eu sei, você pode pegá-la Baixar e pegar Eu acho que posso Por favor então Peguei A chave é Ah A chave da porta azul né Se bem que todas as portas aqui são azuis O pessoal fala pra não Abrir a porta Ah Tá Bom, não vamos abrir né Então vamos fazer outra coisa aqui Me falaram que tinha que ir lá embaixo pra Eu acho que tem uma coisa lá Que eu vou ter que voltar pra pegar Eu espero que o Nerão não me pegue de novo Não, esqueci desse barulho de chuva que pareça onda Isso, é que eu vou conseguir salvar a Mika Que legal a sombra Deixa eu ver aqui Ah Oh sim É Isso não é muito É muito bom né Isso é real Hiroshi Isso é Real É claro que não Isso é tinta Isso é É Isso é como A casa de Assombrada Certo É Casa Parece um caso de tormento Isso Parece que é esse lugar Isso é O que foi com a Cassie na último Com você na último mês né Não, ela é muito Ela deu um soco no fantasma É isso mesmo Tá certo Eles são Eles são atores de Fantasiados Tá, beleza Tá certo Vou colocar nessa sala Para Cassie Isso é tudo falso Lembra-se Hum Ah Isso aqui já Já Tá Desesperado Ali Ai Ai É Pra achar Alguma coisa Aqui Não Acho que só as cadeiras caídas Hum Nada Eu não gosto dessa sala Espera só mais um minuto Hum Ok Hum Ah Vamos sair Tá comigo Tá Opa Não Ainda bem que eu salvo separado Aí não tem problema De 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 Refazer tudo de novo Uma coisa Pra procurar aqui Né Será que eu tô voltando muito Bom Aonde também tinha isso Né Eu sempre voltava nos mesmos lugares Alguma coisa aqui Não Só café E E aqui Então Chica de café Aqui Uma cafeteira Marmar de pratos Não tem nada Pra procurar Aqui Gente Será que eu tenho que prosseguir Com aquela porta azul Lá Ou Tem uma escada Ali Então Eu tô voltando Não sei Só duas aqui Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa certa Alguma coisa errada Eu tô passando os lugares aqui Porque Não sei se apareça algum índice depois Ah Pronto Tem nada aqui Hum Nada aqui Pelo amor de Deus Não apareça aqui Os armários nem abrem Dá um olé aqui Vai ser difícil Ah Vai ser não Eu consegui escapar dele aqui De primeiro Trancado Estava trancando antes Não lembro Não lembro Eu não sei como funciona o esquema do Nerão De aparecer aqui Se ficar passeando demais pelo cenário E Aquele papel ali Será que eu já li antes Já Era o negócio da senha o que você lembra umas coisas parecido com até os que é para caber parece com qual o negócio da senha de um negócio que ficava na parede não ficava para ver a senha que já vi é bom conferir tudo aqui pra que já vim já vim aqui onde que a chamica 74 que é o último número da senha gente fica meio chato eu faço não temos dois vídeos por dia para compensar é bom que vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui se tu faz uma coisa certa não né eu tenho mais algum armário aqui mas o armário uma porta oculto ai a ony a fazer unir a onde não me pega pega não pega não pega não pega não é beleza acho que eu só posso separar aqui todos lote isso tem 4 é bom gente eu sei que o tempo vai abrir aquela porta lá a porta que tá faltando que fala que não é para abrir eu já peguei o boneco do 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 iroshi iroshi não do do é do iroshi mesmo né eu tenho outra porta aqui né e aí 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 eu vou porra semagar a caixa pular cadeira nada eu vou passar porra mesmo sem não tem jeito não adianta ficar empurrando a caixa não tem jeito não adianta fica empurrando a caixa Ah, de novo? Se for naquela porta ele vai me achar, né? Ah, anda! Ah, sobe! Vou salvar de novo. Ai... Bom, gente, acho que... Seguei pra direita. Será que eu vou seguir essa direita aqui? Não dá pra achar uma outra porta aqui, não? Oculto. Não dá pra porra essa aqui, não? É, não tem jeito. Vai ter que abrir aquela sala, então. A gente, qualquer coisa, vocês me falam se eu fiz alguma coisa... alguma coisa errada. Estranquei a porta com chave azul. Entrei, não... Não faço nada aqui. Ok, o que tá acontecendo? Ah, nós estamos escondendo da castle, ok? Isso é um jogo. Ah, escondido? É isso. Vamos olhar... É... Essa sala... Tem uns lugares bons. Tá certo? Acho que é isso mesmo. Vou fazer de coisa pra ela não me encontrar. Ah, beleza. Fica aí. Eu não sei que... Que raio isso é isso, né? Isso é isso. Hum. Hum. Vai muita já... Esconder na pia, né? Ó! Outra pessoa, velho. E eu não consigo atravessar ela. Ai. Eu acho que fica aí na... Na sala, ok? Ok. Isso não me parece bom. Não me diga. Nada desse... Nesse jogo não parece bom, velho. Ah. Eu vi uma barata gigante ali. Ah, tem alguma coisa aqui. Ei, Rian. Sim? Você tá fazendo alguma coisa? Bem, estou... O quê? Estou com uma xícara, não é isso? Mas eu não tô fazendo nada de... Não, isso não é bom. É... Não, você está... É... Eu acho que... Você está na próxima porta, uma coisa assim? Claro, eu estou aqui nesse... Estou aqui, lógico. O que aconteceu? Por favor, espere lá fora. Mas... É... Está tudo bem. Nós vamos brincar... É... Brincar de esconder. Eu vou contar... Até 30. Ó. 30. 29. Pfff. Tá. Beleza. Não dá até essa aqui. Uhum. Eu achei bastante coisa aqui. Eu achei uma porta que empurra... Uma porta. Uma cadeira, né? A gente sai. Deixa eu salvar. Não é que é negócio, gente. Se eu fiz alguma coisa errada aqui... Vocês... Vocês me falam. Ai, caramba. Deixa eu entrar e sair aqui. Sumiu. Tá. Deixa eu ver. O que é que eu tenho aqui? Acho que um... Uma luba de latex e uma alavanca. Não é? Mas acho que eu tinha em algum lugar que eu tinha que mexer, né? Ah. Estilidor de osso. Beleza. Esse negócio em cima que eu não posso alcançar. Deixa eu ver. Tem alguma coisa escondida aqui. Aham. Tem. Deixa eu ver se dá pra usar isso aqui. Sim. É. Deixa eu salvar aqui. Ah. Liberou outra coisa. Alguém derrubou o computador. Alguém derrubou o computador. É. Não dá pra usar nada disso. Então... Será que com o luba de latex eu só posso usar... Quer pegar isso aqui? Não. Tá certo. Agora... Que... É... Como que eu chamo aquele negócio dos médicos? Tecos... Tecoscópio? Não é isso? Acho que eu sa... Já sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver se é... Não. Não. Vou evitar as dúvidas. Vou salvar. Não dá pra confiar. Ai... Caramba, véi. Deixa eu entrar e sair de novo. Nossa! . Porcaria de barata. Gigante. Toma cuidado. antes que tinha que cruzar o lembro não é aqui lembra de usar um já não eu lembro que tinha uma coisa o cofre se usar esse negócio de médico no cofre acho que dá pra saber qual é a senha não eu abri alguma coisa velho mas o que é a área é isso aqui Opa, deve abrir isso aqui com alguma ferramenta especial, isso aqui né, ahn, aperta o que? Como que faz isso negocio? Não, isso foi errado. Não, bem, fica quieto, isso agora. Hum, acho que não estou sabendo como funciona isso aqui. Não, bem, fica quieto. Não estou sabendo. É. Vou pegar alguma coisa aqui, não. Bom pessoal, acho que vou encerrar por aqui né. Me fala que eu estou esquecendo alguma coisa. Eu prefiro ir tentando até conseguir porque ficar olhando outros youtubers eu acho que não compensa. Porque é bom fazer isso aqui na raça. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse gameplay aqui né. Eu acho que dá para render algum susto. Se ficar muito grande eu vou fazer uns cortes. Beleza? Bom, clica aqui em gostei aqui embaixo, se vocês curtirem o vídeo. Ahn, para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal para ver a continuação de Niraoni e de outros jogos. Deixe seus comentários né, o que eu estou deixando de fazer, o que eu deveria ter feito. Compartilhe esse vídeo aqui, favorite. Me segue no Facebook e também no Twitter. Beleza? Então pessoal, fico com Deus e abração. Fui.